O SESI e o SENAI tem vagas disponíveis para todo o Estado. Em Goiânia, oportunidade para analista de sistemas de informação com salário de mais de 10 mil reais. Em Anápolis, a vaga é para instrutor de mecânica automotiva na educação profissional. Em Catalão, tem oportunidade para instrutor de administração. E em Crixás, a vaga é de assistente administrativo, exclusiva para pessoa com deficiência. As informações sobre prazos de inscrições, salário e requisitos para cada processo seletivo estão disponíveis aí no site que está na tela. Anote ou tire também uma foto da televisão se você acha mais fácil. Tem ainda oportunidade para auxiliar de serviços gerais. São 20 vagas para homens e 25 para mulheres para trabalhar em Goiânia, Aparecida e Bela Vista de Goiás. Interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp. Anota o número aí. 62-996-16-8342. E tem mais oportunidade na área da beleza. Estão contratando cabeleireiro, maquiadora, designer de unhas, manicure e pedicure. Para mais informações sobre essas vagas, entre em contato pelo telefone 629-8505-8630.